Música Olá, eu sou Roberto II e bem-vindo a mais um 2-bits. Hoje a câmera não tá um pouquinho... certa? Ó, essa merda aí. Mas é porque a gente não gravou no estúdio. Hoje a gente foi capturar Pokémon. Eu juntei com os amigos meus e a gente foi de madrugada e caçar no carro, porque aqui não é o primeiro mundo, pra gente ficar que nem certos youtubers andando por praça, pela rua com o celular na mão, né? Que aqui tem o Bubassalto, o Ratatráfico, esse tipo de coisa, que aí pode levar o nosso celular. Então eu me reuni com 3 amigos, Leandro, Flores e Yuri. A gente foi por praça, por rua daqui de Belém, caçando Pokémons. E como sempre, quando reúne uma galera, sempre tem muita zoeira. Você pode ver que é uma amizade muito saudável pelo que tem no vídeo, pessoas te satam super bem. Então confere aí como foi essa caçada Pokémon de madrugada. Caralho, tem Onix no radar? Caralho, tem. Porra, no meu não apareceu ainda. Ô, caralho. Apareceu, Onix. Cadê esta peroca grande? E agora? Eu só tenho a cabecinha negra. Mano, eu acho que se der o balão, tu tentar pegar aquela rua perto do estúdio pub, que é a que sai aqui do lado, pode ser o que a gente ache. Tu tem que dobrar aqui. Você tá pra cá? Só testando, mano. Vamos testar a área mais populada primeiro. Vá no sinal e dobre pra direita. Apareceu, apareceu. Cadê, caralho? Aqui na praça. Apareceu, pegou? Não, não, não. Apareceu, 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 apareceu. Clica, meu Deus do céu. 3-6-1. Mas é um Onix, cara. Porque esse é muito chagado. Sim. Vai se fuder, Onix. Sim. Reclama aí, eu tô 3-6-1. Tem que jogar na cabeça dele, irmão. Calma, tá legal. Greito! Você nunca matou cobra, a gente tem que dar a paulada na cabeça dela, irmão. O que eu acho mais legal é o que eu tô gravando? O que eu acho mais legal é o que eu tô gravando? Foi, filho da puta! Puta? Ah, hum. Vai de pokebola, mano. É outra bola. Eu tô agoniado. Peguei, filho da puta! Caralho! Deu, cãibra. Ironhead. Porra, para de pular a minhoca dura. Ih, bicho. É fudir. Ele deu aquela trezida. Aê, level 19, caralho. Só Pokémon lixo. Meu Deus, eu sugerei pra mim mesmo. Coloca pra mim e me iludir. É que nem comer croissant. Nunca mais eu comi por causa disso. O que? É. Eu sempre falei pra Rihanna que eu tinha avisão de croissant, que eu tô gravando esse cara, mas eu sou do salgado do mundo. Aí, hoje em dia, eu comi só por isso, por isso que eu me medir. Eu tô com uma merda. Meu Deus, de onde tu tem comido croissant, caralho? Croissant é bom. Não, cara. É, olha, cara. É uma massa essa porra, bicho. É um negócio feito de massa, caralho. A primeira coisa que dizer é que pão é só massa. Olha a vaca te olhando e te julgando aqui. Que resaca é essa, mano? Cala pra Rage, mano. Cala pra Rage, meu pão, no teu cu. Como ainda tá cheio esse caralho? Acabei de jogar uns 30 itens fora, arrombado. Eu tô de nível, seu imbecil. Uaaaaaah! Vou me enganar no seu imbecil por aqui. Porra! Fugiu, ainda. Se fudeu. Lixo, seu lixo. Tá na puta. Deu excelente. Grande, caralho. Agora eu vou dar volta. Aí tem que dar volta. Porra, sumiu. Ah, não apareceu. Apareceu? Não, apareceu. Apareceu um pide. Porra, pô, já parece que deu pau na hora que tu fala apareceu, caralho. Tá no arrasado. Flores quase tem um filho agora, caralho. Como assim apareceu, filho da puta? Apareceu. Apareceu. Caralho, espera aí, pô. Caralho. Ah, é? Eu atropelei, hein, pô. Eu tô no pide ainda, tô no pide. 611, caralho. 575. 611, caralho. Se ele falasse, é... É, eu não foge, não. Não pula, viado. Pula, filheta. Ai, papai de peneirinha. Pula a sua peça, viu? Lixo. É, cara, para de fugir. Errou! É, não tem como. Eu sei, mas tô falando pra tu ver aqui. Caralho, agora que eu capi... Caralho, ground. Fugiu. Arrombado! Ah, os moleque é liso. Caralho, agora fala aí. Eu quero que todo mundo se fude. A gente faz também, né? Se fuder, caralho. Agora eu já tenho que perder um Onix. Tente ir na Pokédex, seu arrombado do caralho. Caralho, caralho. Eu tô com 300 doces de Fiji. O que dá pra fazer com isso? Enfiar no cu. Deu! Ah, pide outro. É, pide outro. Errou! 300 e pouco. 140 e pouco. Ô, pereza. Easy esse, miga. GG. Vai tomar no cu. Vai elogiar o Fiji. De outro sim, arrombado. Caralho. Não tem espirro no radar. Espirro? Ah, aonde? Nossa Senhora. É isso, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Comentar. Se você tem alguma sugestão de como fazer esse vídeo do Pokémon GO, eu sei que vocês têm gostado muito. Pode deixar aqui embaixo o que a gente faz. Pokémon GO é muito divertido de gravar vídeo. Eu peço até desculpas por a gente não ter conseguido filmar, porque como a gente vai no carro de noite, a câmera não consegue filmar tão bem. E como a gente falou, Belém ainda é tão seguro assim. Então, se a gente for no carro com a luz acesa, ajuda ali o camarada com uma arma em sua mão a encontrar a gente, né? E se você quiser ver mais disso, toda terça-feira tem uma sessão extra. Quinta-feira aqui o 2Bits. Até a próxima semana.